O sol nasce de frente pro gancho, a aflorada do inferno perreiro Solta flores douradas do agandatício, já oca o matreiro O meu crente velho chorador, tem saudade dos tempos primeiros Quando eu vivia carinhando, era estandeiro de muitas pousadas Vida apaixonada, ele nos foi a ver Como um rio que percorre a invernada, suas águas pegando a saudade Foi assim que correu meu galope animada, deixei a vaidade Os amores de um roiadeiro, não amarram pião de verdade Tivem todas como um beija-flor, em toda cidade tive uma paixão, pai de coração Adeus, mocidade A mamosa espora de prata, o meu laço de couro trançado Sem perder eu como a minha tropa esquecida e porrais do passado Na estrada deixei meus reféns, os amigos ficaram de lá Eu me lembro como faz a ferdiz Em campo cerrado, as as tão ligeiras, mas nas se vanceia Em chão nunca beijado Se essa minha viola falasse, nessas cordas tão bem afinadas Certamente iria dizer boiadeiro morre com a boiarda O que resta é uma grande saudade, de delícia ficou disfarçada É a balança do tempo cruel, de vida pesada não erra seu peso Pois adora nele, eu pego outra estrada